Não deixar ninguém para trás. Rumo ao futuro compartilhado, construindo uma era de solidariedade humana. Proposta de paz do presidente Ikeda. O primeiro compromisso deve ser nunca deixar para trás os que lutam para sobreviver em situações adversas. 5. Impactos que tendem a se concentrar e são mais sentidos por pessoas afligidas pela pobreza e por aquelas que se encontram em setores vulneráveis da sociedade, como mulheres, crianças e idosos. 6. São indivíduos expostos a perigos e apresentam grande dificuldade de reconstruir a vida. É importante prestar atenção ao sofrimento dos indivíduos. 7. O qual pode ser obscurecido pelos índices macroeconômicos. 8. Muitas pessoas temem ser pisoteadas, impedidas, deixadas para trás. 9. Nas questões globais, nosso foco deve ser a ameaça à vida, à subsistência e à dignidade dos indivíduos. 9. A base do pensamento de MacGucci era a consciência de que este mundo é, acima de tudo, um local de vidas compartilhadas. 10. É vital, agora e para o futuro da sociedade humana, atuar de forma consciente na vida compartilhada. 11. Trabalhar em prol de uma sociedade que se baseie na abordagem de esforçar-se para proteger não só a própria vida, mas também a vida dos outros. 11. A base para a busca consciente da vida compartilhada é a consideração de que pessoas que vivem sob a sombra de severas ameaças não são diferentes de nós. 12. Os mais pobres não são diferentes de ninguém, nem menos racionais. 13. Os pobres não só levam vida mais arriscadas que os menos pobres, mas também que se levassem um tomo da mesma magnitude, provavelmente os pobres se machucariam mais. 14. Sakyamuni observou, ao contrário dos diferentes atributos dos seres vivos que tomaram forma corporal, 15. Não há tais distinções entre os seres humanos. 15. As distinções entre os humanos são apenas as de nomenclatura. 16. A mensagem principal dessa passagem é que, enquanto categorias são criadas e nomeadas em meio à sociedade, em termos de humanidade não há distinções entre as pessoas. 16. A recusa em deixar que qualquer pessoa ficasse isolada ou sozinha na batalha contra graves dificuldades, podemos discernir a origem do espírito da compaixão budista. 17. Mesmo quando alguém se encontra invulnerável, se estiver rodeado de pessoas preparadas para compartilhar desse desafio, é possível descobrir um caminho à frente. 17. Acredito que o centro desse desafio é o compromisso de nunca abandonar aqueles em circunstâncias difíceis e alarmantes. 18. A CIDADE NO BRASIL